E tu já teve algum que pá? Cara, já teve um cara que enfiou o dedo na minha bunda. Fiz assim, ó. Sério? Mas qual momento? Quando você tava dançando? Não, ele foi tirar foto. Tipo, todo final de show eu tiro foto com os fãs. E aí eles fazem uma fila no camarim e aí eu vou tirando foto um por um. Aí ele foi tirar foto, só que o meu produtor sempre bota a mão, tipo, aqui assim, né? Aí ele sempre levanta a mão pra fazer assim. Só que ele foi muito rápido. Gente, que louco. Muito rápido. Mas e aí, na hora? Cara, no meu... Mas aí depois a gente descobriu que ele tinha algum problema. Tipo, tinha alguma... Ele era especial. Era. Tipo assim, acho que nem... Não sei o que que era. Mas depois, enfim, aí na hora eu olhei assim, eu falei... Aí meu produtor pegou, retirou ele e tal. Aí tudo bem, depois. Foi um susto, tipo, na hora. Que loucura. Que loucura.